E vai começar já já, então, um jogo entre Super Macias, C6 e Tunico, ninguém menos que Gruntar e o Grande Tunico. Isso aí, pessoal, vai ser bem legal esse jogo, enquanto carrega a gente aguarda aqui, no mapa Caverna Zeonaga. Carregando, carregando, e entramos no jogo, então, pessoal, estamos, então, em cima à direita com o jogador Tunico, do time KT, do time Cade Team, e embaixo à esquerda, vamos acompanhar com o Suprema CSC, ninguém menos que o Grande Gruntar, aqui, desejando boa sorte, aí, good luck, have fun, os dois jogadores aí se amparando aí com a etiqueta do eSports, e vamos ver, então, o que os dois vão perguntar, né, porque a gente sabe como é que é, né, cara? Titio Gruntar anda jogando muito, vai rumo aí à Liga Mestre, show de bola, mandando muito bem o estilo de jogo dele, protozão aí, eu acabei de começar a jogar de protoz também, então, vamos identificar um pouco aí com algumas coisas que ele faça, bem legal para aprender também, e o jogador Tunico, acho que também dispensa apresentações, né, grande jogador Zerg, um estilo muito macro, a galera comparava muito ele com o Reason, justamente por esse estilo de jogo mais macro, mais dedicado à produção de mais unidades, mais dedicado a um exército mais numeroso, a grande tolerância a agressões iniciais ao longo do jogo, então, vamos ver se o Tunicão vai manter a pressão dele, olha aí o grande Supremacia, grande Gruntar mandando abraço para a galera, show de bola aí, e o grande Tunico, vamos ver se ele vai mandar um abraço também, ou se ele vai gastar as APMs dele jogando mesmo, vamos dar uma olhadinha como é que está aí, basicamente, está pau, pau, suprimento dos dois, a parte de APM, a gente está acompanhando, Titio Gruntar está aceleradíssimo, está aceleradíssimo, deve estar sentindo um pouco da pressão de jogar contra o Tunico, eu não quero jogar contra o Tunico nem fora do stream, imagina no stream, imagina ao vivo em rede nacional, show de bola, cara, mas é isso aí, fecha, começa a fechar a frente da sua base aqui, o Gruntar, dá uma aceleradinha com o reforço temporal, a produção de sondas, já está saindo o primeiro assimilador dele, vamos continuar acompanhando aqui, o Tunico também já tem um fosso de desova saindo aqui para ele, o portal, portal não é portal de dobra ainda, é só um portal, para o Gruntar já está pronto, vamos ver se vai sair então, núcleo cibernético é óbvio, e olha só que interessante pessoal, o Gruntar ele manteve esse vãozinho aqui para conseguirem passar unidades, mas qual que é a ideia, ele deve começar a produzir em breve aqui um Fanaticus, assim que sobrar um pouco mais de recurso para ele, e esse Fanaticus vai ficar aí, como a gente fala, segurança de boate aqui, obstruindo esse vão entre o núcleo cibernético e a beira da rampa, já selecionou esse pontilhado vermelho aqui ao redor, quer dizer que ele tinha selecionado a construção, e começou a produção do Fanaticus, então qual que é a ideia, vai colocar o Fanaticus paradinho aqui, com a ordem de manter posição, que é esse comando aqui, que eu estou apontando nesse momento, vai manter posição e vai ficar ali obstruindo a passagem de unidades, vai obstruindo unidades que queiram subir a rampa, o jogador tunicão já está se preparando para expandir aqui, tranquilamente, não vai ter problemas para isso, está explorando o mapa com dois pares aqui, um ponhadinho dos regnidios, quatro regnidios explorando o mapa, e aqui na base do jogador tunico a gente está vendo a aceleração metabólica sendo pesquisada também, uma rainha sendo produzida, a rainha, como a galera deve saber, e para quem não sabe eu vou repetir, é uma unidade fundamental da estrutura de produção Zerg, porque ela se mantém injetando larvas, e essas larvas basicamente duplicam a produção de unidades da incubadora, que é a estrutura de produção mais básica Zerg. Qual que é a ideia, né? Vocês acabaram de ver aqui, a incubadora acabou de cuspir alguma... Eita, uma esmalagadinha básica aqui. A incubadora acabou de cuspir algumas larvas, as larvas viram ovos, os ovos viram unidades, quando a rainha injeta as larvas aqui, usando 25 de energia que ela vai acumulando, basicamente dobra a produção de larvas. Então, o potencial de produção de unidades do jogador Zerg, por incubadora, duplica. É simples assim. Aqui na base Protose, então, a gente viu que o jogador Gruntar fez uma estrutura mais defensiva, a gente viu que ele colocou, inclusive, duas sentinelas para defender a frente da base dele, a gente já viu que ele tem dois assimiladores bem cedo no jogo, a gente tinha acompanhado aqui, esses dois portais não estavam nem em produção, já tinham os dois assimiladores prontos. E a ideia é, acima de tudo, conseguir preparar aí uma defesa bastante sólida. E olha só, passa um Zerg Nidio aqui do jogador Tunico. Vamos olhar, vamos ver. Aqui o jogador Tunico está vendo tudo, está dando uma bela passeada aqui na base do Gruntar, está vendo tudo que o Gruntar está fazendo. O estilo Zerg é muito voltado para esse tipo de coisa, né? O Tunico não pretende matar ninguém com isso, não pretende causar nenhum dano material no jogador Gruntar. Mas a verdade é que com o tipo de informação que ele está obtendo agora, ele se coloca em uma posição bem interessante no jogo, né? Ele vai saber justamente o tempo de fazer zangões, que são esses coletores bonitinhos que ficam planando aqui perto dos minerais, e também vai conseguir determinar o tempo ideal para ele produzir unidades de guerra, né? Para ele preparar ataques e se preparar para direcionar a agressão para a base do jogador Gruntar. Aqui, do lado da base do Gruntar, a gente está vendo já um Nexus que está se aproximando da metade da fase de produção dele. Tem uma usina também produzindo aqui em cima. E qual que é a ideia disso daqui, né? Lembra que a gente falou que ele estava se preparando para uma visão mais defensiva, né? Olha só, ele tem apenas três portais de dobra. Isso aqui é um sinal bem claro de que não vai sair agressão do lado dele. A gente está vendo também... E olha só, já começa a fazer um conselho do Crepúsculo aqui. A gente já volta para isso. Vamos concentrar na parte da expansão aqui, pessoal. O jogador Gruntar tem três portais de dobra, o que denota que ele vai investir recursos em macro, em economia. O que isso quer dizer? Em vez de fazer um monte de tropa, ele fez essa Nexus, ele fez essa usina, ele fez um assimilador e dois pilares energéticos aqui embaixo. Qual que é a ideia disso, né? Ele está colocando estruturas produtivas e construções aqui na frente da expansão dele para obstruir caminho. Por que ele está fazendo isso? Porque aqui no mapa Caverna Zeonaga, a gente pode ver que a expansão natural é absolutamente escancarada. E nesse tipo de situação, as unidades erguem, que têm grande mobilidade, se beneficiam muito. Então essa é a ideia, né? O jogador Gruntar aqui produziu essa expansão. Já está com a expansão bem mais segura, né? Já tem aí alguns vãos, alguns afunilamentos. E aí sim, os afunilamentos conseguem ser utilizados pelas sentinelas, que com os campos de força vão conseguir realmente impedir unidades de passar e tal. Conseguem realmente fazer uma defesa mais efetiva. Ao contrário do que seria possível se tivesse apenas uma Nexus perdida aqui no meio, sem nenhuma estrutura em volta, que permite esse afunilamento. Então fica essa dica, né? Na verdade o cara constrói alguns becos, né? Por assim dizer, para facilitar a defesa dele. Agora a gente está falando aqui do Conselho de Crepúsculo, né? Olha só, Titio Gruntar indo direto para Santuário das Trevas, galera. Se preparando para fazer Templários das Trevas, então, com uma grande quantidade de gás que ele foi acumulando por esse assimilador que ele fez bem cedo, logo depois que saiu essa expansão nesse Nexus aqui também, ele fez um assimilador, assimiladores bem rápidos, inclusive. Então vai precisar de bastante gás, porque os Templários das Trevas custam um grande volume de gás, na verdade, para produzir, né? É uma das unidades protóxicas que gastam mais gás. Sai também uma central de robótica, a gente deve ver aí uma Vigia sendo transdobrada a qualquer momento, para dar uma olhada na base Zeg. A gente está vendo aqui, então, olha só, Vigia já sendo feita pelo jogador Gruntar. E um Mutano aqui do time Zeg, tentando dar uma pesquisada, uma explorada no mapa. Mas olha só, vamos dar uma olhada agora para o nosso jogador Zeg Tunico, né? Grande composição, concentrada em baratas. Já tem um de upgrade aqui, uma melhoria nos ataques balísticos Zegs aqui à distância. Estamos vendo também uma incubadora acabando de sair. Olha que interessante o timing aqui do Tunico, né? Bem tranquilo aqui com os seus zangões prontos aí para começar a minerar e começar a entregar minérios na incubadora. Se adiantou um pouquinho, né? Vai fazer aí um pouquinho de mineração de longa distância, porque a incubadora não estava pronta quando os zangões descolaram da linha de minérios. Estamos vendo um jogo bem macro do lado dele, né? Ele já quebrou as rochas destrutíveis aqui embaixo, então ele já tem a prerrogativa de fazer uma expansão na região da jazida de minérios ricos. E olha só, duas câmaras evolutivas aqui, pesquisando tanto mais um nível de ataques balísticos Zeg, quanto ataques Zeg corpo a corpo, né? Então vai fazer realmente essa evolução bem rápida aqui o jogador Gruntar. Chega então, finalmente, a vigia do jogador Gruntar, o jogador Gruntar não, o jogador Tunico, e agora assim perde, que coisa, hein? Perdeu a vigia aqui, o Gruntar que estava prestes a dar uma olhada na base do Tunico, está atacando as rochas destrutíveis aqui, que estão perdendo os pontos de vida dela, vocês estão vendo comigo aqui que tem pontos de vida a rocha, né? E aí foi para o saco, a rocha pode descer o morro aqui, o jogador Gruntar pode preparar mais uma expansão, tem o Templar das Trevas posicionado aqui, mas uma coisa que eu não comentei é que o Tunico tinha visto esse Santuário das Trevas aqui com um suzerano que ele passou num momento bem crucial do jogo, né? E vendo isso, ele já espalhou pela base dele aqui essas lagartas de esporos que vão dar visão para unidades que venham invisíveis, né? Leia-se, vigias, é claro, aquelas unidades voadoras que fazem reconhecimento de terreno, e também esses camaradinhas aqui com essas foices, esses carinhas malvadosos aqui, os famosos Templários das Trevas, esses caras vão ser revelados por essas lagartas de esporos, né? Então, finalmente, ó, já mapeou aqui o jogador Gruntar, já mapeou essa questão aí, então já está fazendo um Arconte, na verdade, né? Que vai ser muito mais efetivo, e olha só, chega o Imortalzão aqui, dá uma ombrada, empurra o Arconte para o lado aqui, então, olha só que interessante, né? Detectou que seu oponente está indo para uma linha mais focada em baratas e já está fazendo também Imortais, já está incorporando Imortais na sua composição o jogador Gruntar, e olha só que legal aqui, o estilo de jogo do Tunico espalhando Suzeranas pelo mapa, ele está, na verdade, até com poucos Suzeranas pelo mapa, na verdade, ele tem um controle de mapa bem ruim, e quatro portais para o jogador Gruntar, que não quer saber de Run-By da parte do jogador Zeg, né? Run-By é uma expressão em inglês que significa que você passa por um vão vulnerável, e ataca direto, e olha só, a Gruntar vai focando aqui à frente dessa expansão, pode acontecer um grande conflito, vamos até liberar a tela aqui, porque o pau vai comer, as unidades estão sendo presas nos vãos aqui, campos de força bem estrategicamente posicionados aqui, são forçados a empurrar, quer dizer, o jogador Zeg é forçado e empurrado para longe aqui, o jogador Gruntar cancela suas estruturas e refaz nesse momento aqui, bem competente a defesa do Gruntar aqui, e continua mantendo a sua evolução macro, nesse momento as unidades Zeg se preparam para adquirir mais um nível de ataques corpo a corpo, né? E as unidades Zeg de ataques a longa distância já tem esse segundo nível pronto. O principal problema para o Gruntar agora é que está saindo uma penca de mutaliscas aqui para o jogador Tunico, e agora a coisa vai ficar crítica, hein? A coisa vai ficar crítica, Tunicão aí já tem, deixa eu ver, vamos dar uma olhadinha aqui, ele tem 15 mutaliscas no ar, já está saindo o primeiro nível, já está saindo não, já está em produção o primeiro nível dos ataques aéreos Zergs nível 1, né? O primeiro nível do ataque aéreos Zergs nível 1 é sensacional, né? Uma redundância absolutamente emocionante. Mas a verdade é a seguinte, né? O Gruntar não tem muita defesa antiaérea na base dele, na verdade tem praticamente nenhuma, tem aí um punhadinho de tormentos, e essas mutaliscas podem fazer muito estrago. Atenção, vem as mutaliscas, hein? Estão chegando pela retaguarda aqui da base do Gruntar, a gente já pode ver o pico de ações aqui do jogador Tunico, que vai trabalhar a micro-administração, o micro-gerenciamento das unidades dele. O Gruntar é forçado a voltar as unidades dele aqui para trás, enquanto isso o Tunico bate com uma penca de tropas aqui na frente, na expansão natural, na expansão natural não, na segunda expansão do Gruntar, os canhões de fótons vão atacando bastante aqui as unidades do jogador Tunico, dão a volta, mais unidades aqui para cercar e vão direto na linha de minérios, enquanto isso as mutaliscas voltam, e o Gruntar já percebe o drama, também é forçado a vir aqui na direção da Nexus dele, e essa Nexus aqui vai cair, é praticamente 100% de certeza, não, é 100% de certeza que essa Nexus vai cair, cai a Nexus, Tunico já conseguiu o que ele queria, campos de força são utilizados pelo jogador Gruntar, começam a separar as baratas aqui, os Arcontes estão se posicionando no campo de batalha, as baratas sendo completamente chacinadas, bela composição do Gruntar para lidar com isso, os Imortais sendo pegos fora de posição aqui, dois Imortais foram para o saco de graça aqui para o jogador Tunico, e para o jogador Gruntar, e o Gruntar precisa urgentemente de tropas mais eficientes para lidar com essas mutalescas aqui, ele precisa de Arcontes, ele precisa de Templares Supremos para atacar com as tempestades psíônicas, um Arconte sozinho aqui, não pode ser deixado sozinho o Arconte do jogador Gruntar, é uma grande e importante adição ao tropa dele, o Arconte, ele está fazendo vários tormentos aqui, ele já tem 3 níveis de melhoria nos tormentos dele, lembrando que os Arcontes tem dano bônus contra biológico, tem 350 de escudos, é muito escudo, e é o melhor tanque do jogo, o melhor tanque do jogo, ou seja, tanque é o tipo de unidade que é especializada em absorção de dano, não sei se esse tanto de tormento aqui para o Gruntar vai resolver o problema dele, o Tunico já tem 193 de suprimentos, se a gente for olhar aqui, deixa eu colocar a quantidade de tropas de exército, são 133 de tropas de exército para o Tunico, contra 69 do Gruntar, não sei se vai dar certo isso aqui, agora está bem crítica a situação para o Gruntar, está sendo cercado pelas unidades do Tunico, e meu Deus do céu, pode perder o jogo a qualquer momento o jogador Gruntar, e abalado aqui então, GG, grande Gruntar, passando a bola para o Tunico, que vai para a próxima fase, parabéns para o Tunico, que passa adiante, parabéns para o Gruntar, que foi tentar esse trabalho Hercúleo aí, trabalho digno do Hércules, que é feitar o Tunico, show de bola galera, vamos para o próximo jogo então.